A Fonte Poetas do Mundo Levantai a bandeira da união Provocai a justiça da igualdade Sufocai o germem da ambição Traçai na poesia a liberdade Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, a uma boca de ação Nava-luz surgirá sobre a terra Se cumprir, diz, nossa missão Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, a uma boca de ação Nava-luz surgirá sobre a terra Se cumprir, diz, nossa missão Haja amor, haja luz Haja paz Sobre a terra A Fonte Poetas do Mundo Despertai a sublime mudança Lançai sobre o caos infecundo O caos, o excesso da esperança Levantai a bandeira da união Provocai a justiça da igualdade Sufocai o germem da ambição Traçai na poesia a liberdade Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, a uma boca de ação Nava-luz surgirá sobre a terra Se cumprir, diz, nossa missão Seja paz, vosso grito de guerra Seja amor, a uma boca de ação Nava-luz surgirá sobre a terra Se cumprir, diz, nossa missão Haja amor, haja luz Haja paz Sobre a terra Sobre a terra Despertai a sublime mudança Lançai sobre o caos infecundo O caos, o excesso da esperança O caos, o excesso da esperança O caos, o excesso da esperança O caos, o excesso da esperança